E fala galera, beleza? Vou tornar ele dessa vez trazendo o último vídeo de Bully Scrollership Edition aqui no canal. Guys, é o Silingües, peraí. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá, vamos encher a barrinha de vida ali. Show de bola, começar o vídeo já carregando a vida é sempre importante, né, velho? E é o Silingües, mano. Como hoje é o último vídeo, mano, tem muita coisa. A gente já terminou todas as missões, mas ainda faltam algumas coisas pra gente fazer, velho. E eu vou fazer essas paradas, né? A gente tem algumas aulas pra estarem sendo feitas. Quando tiver aula, tipo, inglês, esses bagulho, eu vou sempre salvar antes. Pra conseguir ficar mais de boa. Olha lá, aula de geografia, hein. Vamos lá. Qualquer coisa eu dou load, mano, só pra não perder tempo tendo que refazer a semana toda, tá ligado? Porque é muito tempo. Vamos lá. Meu Deus do céu, o que que vai ter, mano? Geografia 4, cara. Bora. Porra, começamos bem. Regi, tem aqui. Caralho, meu Deus do céu. Calma. Mano, lascou, velho. Shady aqui. Boa. Mano, o man, velho. O man é aqui, então. Não vai estar sendo, né? A verdadeira, mas eu estou com medo. Jordânia é um país pequeno. Procure de novo. Não, eu estou desculpa que ele é incorrecto. Calma, calma, calma. O Iraque, mano. Céu. Não, cara, Iraque... Não, cara, Iraque... Procure de novo. Procure de novo. Procure de novo. Caralho, mano, eu não estudei. Procure de novo. Calma, Iraque, Iraque. Procure de novo. Ah, porra, Iraque é aqui. Procure de novo. Então o Iraque é em cima. Procure de novo. Então o Iraque é aqui. Procure de novo. Não, então o Iraque é aqui. Procure de novo. O Iraque não é lugar nenhum, porra. Procure de novo. Procure de novo. Caralho, é lugar nenhum. Procure de novo. Procure de novo. Procure de novo. Eu vou download de novo, guys. Já começamos bem o vídeo de hoje. Fala, guys. Voltamos aqui. Vamos tentar de novo. Geografia 4. Legal, bora. Não acredito. Beleza. Calma. O Iraque é aqui. O Iraque é aqui. Jordânia. Calma, calma, calma. Egito. Shed é aqui. Arábia Saudita é aqui. Síria é aqui. Caralho, mano. Não é possível, mano. Sudão, então, é aqui. Porra, não é lugar nenhum, mano. Jordânia é aqui. Beleza, então. Sudão. Prova-se de novo. Prova-se de novo. Prova-se de novo. Prova-se de novo. Síria. Somália. Caralho, mano. Iêmen. Iêmen é aqui. Prova-se de novo. Cacete. Beleza. Mano, a Etiópia. Prova-se de novo. Então, a Etiópia é aqui. Prova-se de novo. Prova-se de novo. Prova-se de novo. Calma. Oman. Catar, beleza. Já passamos, já passamos. Oman é aqui. Boa. Tunísia é aqui. Líbia é aqui. Então, é isso, guys. Líbia é aqui. Estudão é aqui. Eu estudei um pouquinho antes de começar essa aula de novo, mano. Guardei uma pra na cabeça. É isso. É isso. Ah, abri o mapa dos trans. Estão faltando. Interessante, mano. Isso é bom. Isso é bom. Agora eu preciso dar aula de matemática, que é daqui a pouco. Onde você vai fazer uma refeiçãozinha básica. Mas eu não vou conseguir pegar todos os coletáveis, tá? Os outros coletáveis eu pego em live. Então, me segue lá na outra plataforma. Vocês sabem, é aquela que eu tô falando. Tá no meu Linktree. Dá uma olhada aí. Que eu faço live lá. Não precisa não, mano. Não, não, não. Como é que para? Como é que para? Como é que para? Mano, olha a merda, velho. Nossa, graças a Deus o guardinha parou, velho. Meu Deus, eu ia me lascar muito. Não, não. Não é para... Mano, você não vai encostar nela, tá ligado? Não pode, velho. Agora a gente está do lado da aula de matemática. Nossa. O pessoal é tudo caindo, mano. Vamos pegar esse livro aqui que eu vou para a aula daqui a pouco, né? Ah, peraí, refri. Não precisa. Quantas aulas faltam de matemática? Vamos ver. Seringuim, deixa eu fazer um negócio aqui, guys, rapidão. Para a gente não se dar mal também. Peraí, já volto. Beleza, guys. Salvei para a gente não ter que voltar para a aula de geografia de novo, porque o mapa já saiu da minha cabeça. Tá ligado? Acho que não. Acho que daria para fazer de novo, mas, né? Vamos lá. Última aula de matemática. Tomara que dê certo. Três mais oito. Eita porra. Vai, dez, vinte e três. O menor. O menor. Dois igual a? Nome é igual a... Caralho. Quantos quadrados? Cinco. Oito. Menos três dá três. Oito. O mais rápido é o avião. Quantos triângulos? Um, dois, três, quatro. O maior. Não, velho. Como é? Zero setenta e cinco gol. Ai, caralho. O maior. Caralho, boa pergunta. Acho que é a pior. Porra. Mano, o que é foda, né, velho? Caralho, não é possível, mano. Não passei, mano. Dezoito, menos onze, um. Quê? Menos cinco, doze, sete. Calma. Puta que pariu. Puta que pariu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Disse aqui que eu tinha um mapa que mostra onde tá o transitor, mano. Ah, ele me mostra tudo agora, velho. Olha. Vou saber até onde tá o transitor que tá faltando, mano. Achei. Beleza, então vamos lá buscar o transitor. Cara, tem muita coisa pra gente fazer, meu irmão. Vamos lá. Mandei bastante coisa pra gente fazer no vídeo de hoje. Eu fiquei meio preso aqui nessas... na aula, né? Mas pra vocês tá bem rápido até. Isso que eu já cortei aí. Eu acho que eu só não vi os gnomos ali, mano. Eu não vi se aparecem os gnomos, mas se aparecer fica muito mais fácil. O último transitor tá aqui, ó. Beleza, vamos lá. Vamos levar lá pro doidão. Preciso ver se vai aparecer pra gente pegar o... Cara, tem muita coisa pra fazer ainda. Tem corrida de bike. Tem... Cara, é bastante coisa, viu, mano? Pra você que tá achando que não, mas é muita coisa, velho. Amo quando o Jimmy buga, velho. Bora lá, a Little Help 4. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Justo o que eu queria. Tem uma maneira especial para pegar alguém aqui. Você nunca teria feito isso na rail. Você lutou como uma mulher! Você lutou como uma mulher! Levanta ai meu príncipe Beleza, conseguimos Agora vai ter aquela cutscene especial, vamo lá Beleza, foi Uns trabalhos ali pra fazer, vamo lá Vamo fazer o trabalho agora, guys Trabalhar um pouquinho Lembrando que agora falta uma aula de geografia e uma aula de inglês, velho Não, duas aulas de inglês, né Nossa, tem muita coisa ainda pra fazer, né, irmão Muita coisa Olá Calma Cara, o do parque eu já fiz, né O ideal seria agora fazer o do... O da casa lá em cima O do parque eu já fiz todos Tomara que ele tenha medo de eu chegar lá antes de acabar a parada Aí lembrando que a gente vai ter que pegar os gnomos, velho Que não são poucos, por sinal, tá É gnomo pra boné, velho Ah, eu acho que eu não tinha feito lá o Mauenhaus 3, vamo lá, vamo fazer ele Ah, 6 dólares o bagulho Vou tirar isso aqui pra não me atrapalhar Beleza Vamos lá Beleza, vamo lá Vou fazer a curvinha aqui Boa Calmou, calmou Tem um ali, ó Beleza, fizemos aqui Acho que aqui não tem o lá o Mauenhaus 4, não, né Provavelmente não, né Mas não deu pra ver também Bom, guys, agora eu vou de nanas ali com o boneco Porque amanhã é um novo dia Sai da frente aí que eu não vou frear não, velho Só viu que eu disse que eu não ia frear, né Pô, 75 é muito, né, mano Mas não Não pedi nada agora não Tô ocupado aqui Vamo lá tirar o cochilinho, velho Maluco, fui alto aqui, hein Não, velho, não vai dar agora não Tô meio ocupado aqui Deixa eu salvar rapidão Beleza, guys Voltamos aqui, acordamos Acho que não é aula de inglês hoje, velho Vamo lá Ai, caralho Não Sai fora, mano Tem um trampo aqui que eu ainda não fiz, vamo lá Será que, mano, hoje é aula de inglês? Acho que não, né, mano Claro, mano Olha a música, hein Olha a música Mas com a minha bike, né Mas aí vocês estão de sacanagem Vocês me dão uma bike merda pra entregar jornal, mano Beleza? Beleza? Olha o pai do Russell indo trabalhar ali, ó Cê viu? Tem um gnomo ali, ó Já vemos um gnomo Oh my guys, tem mais um aqui Ih, olha lá Pronto Sem esse cachorro Para de encher o saco Pô, que cachorro insuportável, velho Vamo lá A gente tem que caçar os gnomos agora Pra terminar aí Smash it up É aula do que hoje? Química Quando é química é Ixi, inglês, mano Só porque eu achei que hoje não era inglês É inglês, mano Beleza? Dez gnomos Faltam quinze, guys Não, eu tô andando mó suave aqui dentro Não pode entrar, mano Tava dando mó suavão, mano Porra, todo mundo tem gnomo aqui, velho Sai fora aí, ô Doidão Tem uns lugares que eu acho que não dá pra entrar Vamo aí Vai precisar achar mais gnomo, mano Ó, aqui tem uma parte quebrada do muro Certamente aqui tem alguma coisa, velho O jogo ainda ia deixar uma parte quebrada Pra eu não ter nada pra fazer aqui dentro, certo? Ou pode ser só pra pegar trouxa também É, lógico que não, né? Beleza, guys Doze gnomos Faltam só treze agora Bora lá Aqui é onde eu faço essa porra aqui Deixa eu tirar uma coisa aqui Não, tá vendo, ó É isso, guys Já não dá pra entrar aqui Alguns lugares são acessíveis Outros não A gente tem que ficar procurando Casas que dão pra entrar, né, mano Tipo, aqui dá Aqui é aquela casa lá do Scraps Só que aqui eu acho que eu já quebrei o gnomo, né, velho Aqui eu já quebrei o gnomo Aqui não precisa quebrar mais nada, na verdade Tinha um gnomo logo quando você entra aqui Tinha um gnomo Ah, bom O que ele quer, mano? Não fechou o saco não, hein? Ah, tu não vai roubar minha bike, irmão? Pronto Pronto Chato pra caralho Vai roubar minha bike e nada, velho Vamos ver aqui se ele tem Essa bike aqui, ela não pula muito alto, não, velho Cacete, eu tenho que ficar procurando gnominho, velho Que bagulho chato do caralho Parece ser mó fácil, né, mas não é não Aqui tem e eu não vim aqui ainda Pior que é ao longo da cidade toda, né, mano Faltam doze Doze gnomos Vamos lá Aqui vai ter Aqui tem que ter, velho, não é possível Faltam onze gnomos Será que esse aqui tem, velho? Ah, caralho A casa dele é gigantesca, mané Ih, aula de inglês Preciso pra aula Tem um gnomo fácil aqui Nossa, olha a merda que eu fiz, velho Nossa, eu não vou conseguir chegar na aula Sai, 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 sai Cara, eu tava tão brisado aqui olhando o bagulho Os gnomos que eu esqueci completamente da aula Sai, sai, sai Segura, 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 segura Beleza, galera Vamo pra aula de inglês Já deixou o cara me pegar ali pra Pra conseguir chegar a tempo Vamo lá Tea, né, safadão Vamo lá Good show Calma That's right Well done Keep it up Good one Good one I'm afraid that's not English Good one Good one Good one Good one Try again, James I don't think that's in the dictionary Calma Calma Tem um cai, né Good one Beleza Corn Corny Corny Good one Good one That has to be some sort of slang, yes? Oh my god Try again, James Try again, James Try again, James Try again, James I'm afraid I can't give that a passing grade Bora Difici pra boné, hein, professor Bora lá Calma Calma Good one 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 Fazenda, vamos lá Good one 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 Calma. Good one! Orca. Good one! Rum. Good one! Can. Cone. Good one! Pai Armando, calma. Falta pouco. Leon. Good one! Ai meu Deus. Or... Good one! Tore de novo, James. Ah... Meu Deus do céu, velho. Porra, como é que eu sempre esqueço esse mano, cara? Impossível, velho. Calma. Porra, não sei o que eu esqueci desse homem. Passamo! 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 Caralho! Lembro mais nenhuma, mano. Ah... Não lembro, velho. Try again, James. Try again, James. Ah, ha! Você me lembra de mim mesmo da sua idade. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Porra, velho. Sofrendo, mano. Mas vamo que vamo. Não. Better Tauts, vamo ver. Escuna a sua caôs! Beleza! Beleza! Jimmy comes through again. Ah, Jimmy! Sendo meu caminho. Nossa, agora, guys A gente tá por duas aulas A gente tá por duas aulas pra terminar, né? Sendo uma... Ah, tá vendo? Até ela falou sim Uma é de... Inglês E a outra é de geografia Mas finalmente estamos acabando Fechando aqui, ó Temática já foi, faltou uma de geografia e uma de inglês, velho Quando eu ver que vai ser geografia Eu vou estudar um pouquinho antes de entrar na aula Inglês também é igual A de inglês, quando eu não passei Eu dei uma estudadinha rápida aqui Mas antes que você pense que eu fico com a cola aqui do lado Eu não fico, mano Eu tento gravar as palavras na minha cabeça E tento ir, tá ligado, mano? Que vai, vai, vocês viram que eu lembrei algumas, outras não Pra deixar mais legal, assim fica mais dinâmico Tanto o jogo quanto o vídeo, né? E se eu pegar e fizer tudo de uma vez também não fica legal Eu poderia abrir aqui no meu terceiro monitor, por exemplo Aqui A cola Aqui não dá porque aqui ficou OBS Mas eu poderia Abrir aqui desse lado e deixar pra eu ver Mas eu não faço isso que eu acho que estraga Tanto a experiência de quem tá vendo Quanto a minha experiência de jogar e tentar, tá ligado? Lembrar as paradas Cara, tem que achar gnomo é chato pra cacete, viu? Alguém tinha que falar pro jogo que Ficar caçando gnomo não é uma das coisas mais simpáticas, não 32 de 75, vamos lá Será que tem algum gnominho aqui, velho? Acho difícil que eu vá ter gnomo aqui, mano Isso aí é pra você largar a mão do seu otário E ficar pegando a maioria dos outros, entendeu, mano? Agora eu vou embora também Tchau pra você Toma aí, ô seu polícia Eu posso explicar o que aconteceu Cara, o seu polícia não quer explicação, não Ele só quer vir atrás, mano Falou que tem um gnominho aqui, mano Eu não entrei aqui à toa, né? Pelo jeito eu entrei, né? Não tem um gnomo aqui Cara, tem uma rampa aqui atrás Cara, que medo de descer aqui Não é lugar nenhum, né? Bom, dá na parte de trás, né? Eu esbarrei, velho Sem querer Puta que pariu, não é possível, velho Esse carro brotou da onde, mano? Ô meu senhor, dá licença aí, cara 34, falta um... Pingou alguma coisa aqui Era o... Tijolinho, velho Vamos lá Tem que ficar caçando o gnomo Uma coisa legal, hein? Puta que pariu Aqui foi a casa que eu vim Que eu não consegui explorar muito Porque... Beleza, vamos lá Faltam sete... Nove, na verdade Nove gnomos Mano, onde mais vai ter gnomo nessa porra, velho? Tringüentes, guys Recorri à ajuda de saber onde estão os gnomos faltantes, mano Falaram que tem um aqui Beleza Porque, velho Não tem como saber onde estão todos, não Um eu descobri que fica lá na terceira cidade Tem, acho que, dois na escola Tem um numa ilha Tem um aqui Na terceira cidade que ele fica no container, velho Pula lá pra quebrar ele Que eu ainda não quebrei Quebrar a distância, na verdade Eu preciso ver ele e quebrar com estilingue Aí a gente vai pra escola Lá na escola eu vou tentar pegar o que tá faltando Os dois, se tiver lá ainda É mais chato pra caralho essa missão, viu, mano Aí eu vou fazer o seguinte, guys Eu vou terminar essa missão Óbvio, a gente tá pegando muitos coletáveis Isso é legal Mas o resto dos coletáveis eu vou pegar em live, mano Senão, mano, o vídeo vai ficar muito bom Falta muito Isso porque eu não achei nem os cartõezinhos Eu só achei até agora os correntinhas lá de pérola lá Nem sei se é isso Ai, caralho Isso pegou aqui, vamos lá Ali, ó, o safado ali, ó Beleza, faltam sete Aí agora, guys, eu vou pegar o busão até a escola Lá a gente dá aquela olhada pra ver se tem aí nos gnomos que falaram que tem lá Trinta e sete, falta ainda Mano, falta pra caralho, né Óbvio, parceiro, não precisa nem Tá ligado, não dá necessidade aí não, filho Pode, pode pegar a bike aí, você não tá na escola Violando, toque de recolher Eu vou pegar o busão pra escola Acho que vai ser mais rápido se eu pegar o busão Mas já aproveitei a bota do Jimmy pra dormir, mano Porque já vai dar horário, tá ligado, ele tirar a soneca Vídeo longo até, mano Vocês vendo aí, talvez não esteja tão longo, mas Aqui pra mim já deu uma hora de gravação já Mano, esse cara fica atacando o ovo na janela, não dá pra entender, mano Vamos tirar aquela soneca Vamos lá Eu espero que eu não tenha destruído o gnome daqui Senão eu vou ficar muito triste, mano Mas bom que dá pra pegar outra parada, velho Tem uma parada aqui, tem tipo uma Eu acho que eu não destruí o gnome daqui, mano Usou das missões? Eu acho que eu não Vamos dar umas bizoiadas aqui, mano Aqui tem um Breguen Nelsons Primeira vez que eu consigo explorar esse jardim, ficou completo Sem ter aqueles birutas enchendo o saco Tentando olhar pra ver onde tá o gnome, né, mano Achei E aí, truta E aí, fui pego, hein E aí, como é que eu saio daqui? É, só se eu deixasse me pegarem, né, não tem muito o que eu vou fazer, não Olha, filho, se você abrir seus olhos e ver as minhas brisas, você não diria que você fosse tão difícil O que é isso? Caralho, eu não sabia dessa brisa, não Sai fora, maluco Se eu fazer mais coisa, tem que pegar os outros Breguen Nelsons lá, velho Vamos lá, a gente tem ainda duas aulas pra fazer, mano Pra finalizar o vídeo de hoje Cara, o vídeo de hoje tá longo, hein Bastante coisa que a gente fez O restante, velho Os cartõezinhos, os bagulhetes Eu vou pegar na... Na aula, tá ligado? Mano, eu vou pegar essa... Vou pegar essa mobiletezinha aqui, mano É nóis Falou Beleza? Tamando bem, tamando bem Sabe fora, maluco Mas vai brigar Opa, errou, amigão Opa Calma aí, guys Eu vou conseguir fugir deles A cara Casa por casa aqui Tem um lugar que eu sei que eu não fui E que tem, mano Pera aí Quer ver? Aqui, ó Aqui eu sei que vai ter, ó Se liga Vamos lá Isso pode ser útil O que você tem, cara? O que você tem, cara? Vem pegar, meu truco. Ah, mano, eu já sei onde está. Segura aí, guys. Segura lá, ó. Está aqui, ó. Tem que estar aqui. Não pode estar em outro lugar, não, velho. Beleza. Faltam quatro. Um eu já sei onde está. Um é o da ilha, tá certo. Caralho, agora os outros, mano. Olha o cara querendo roubar a minha bike de novo, mano. Falou, meu truco. Essa bike aqui é minha. Falou. Fique bem aí, viu? Safada. Beleza, mano. Faltam quatro, velho. Vou dar aquela bisoiada de novo. Onde eu entro nessa casa, mano? Beleza, guys. Achei mais um aqui. Faltam três. Um eu sei onde está. Faltam os outros dois agora. Deixa eu dar uma olhada de novo no mapa. Assim, ó. Tipo, ele mostra um aqui. Mostra um ali no meio. Do meio certamente eu já quebrei. Seja aqui embaixo, velho. É. Falta um, guys. Agora sim. GG. Fechamos a missão, velho. Difícil. Agora a gente vai ficar pelas duas aulas, ó. A geografia e a de inglês, velho. Faltam quatro, velho. Faltam quatro, velho. Tá, preciso saber onde é a ilha. Peraí. Tá pelo cais aqui. Beleza. Não, amigão. Dá licença aí. Tem que ir pra ilha aqui, guys. Ó. Isso aqui vai demorar um tempinho. Então eu vou cortar. Quando eu chegar lá eu volto. Calma, Jimmy Hopkins. Cacete, velho. Meu Deus, eu quase caí, velho. Beleza. Calma aí. Ah, peraí. É mais pra frente ali, peraí. Vamo lá. Vamo lá. Cara, deve ter alguma coisa nesse barco, mano. Aproveitar que eu já tô aqui e já vou dar uma olhada no barco. Aqui tem aquele easter egg do... Do cara lá do pirata, né? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Beleza. Completamos aí. Temos todos os gnomos que ela pediu. Missão cumprida. Tem que ir nesse barco, mano. Tem que ter alguma coisa aqui. O jogo não ia deixar um barco aqui largado no meio, mano. Não tá nada, né? Porra, tá de sacanagem aí. Beleza. Oh, cool. É, as cartas faltam bastante ainda. A gente vai fazer em live as cartas. Mas agora eu tô pelo... Pelo... Como é que é o nome, mano? Pelas duas aulas que faltam pra gente fechar o vídeo de hoje. E eu ainda tenho que gravar o need, mano. Tô gravando primeiro esse aqui. Devia ter gravado primeiro o need, depois desse aqui. Essa entreta... Deve ter alguma coisa aqui no meio também, mano. Esse jogo dá opção de subir porque tem. Minha agora. Beleza. Quinze. A gente fez um progresso legal até no dia de hoje. O problema é a hora não passar, né, velho? Eu preciso que chegue logo os outros dois dias aí, mano. Pra eu conseguir fazer as aulas e fechar o... O vídeo de hoje. Mano, o vídeo de hoje rendeu, hein, velho? Uma hora e meia de vídeo, mano. Esse vídeo deve estar com cinquenta minutos, velho. Fala, guys. Voltamos pra penúltima aula. Aula de Geografia. Se a gente terminar a Geografia em inglês, aí eu vou encerrar o vídeo de hoje. Fiz um cortezinho bem longo, por sinal. É, mano. Cacete, demora muito, mano. Duas horas de gravação já pra vocês. Vamo lá? Deixa eu fazer aquele save rapidão. Bom, guys. Olha os seringuentes. Voltei. Geografia 5. Última aula de Geografia. Vamo lá. O que será que vai acontecer agora, hein? Será que eu passo de boa? Bora. Ah, que nem essa brincada, pô. Brasil. Viana Francesa acho que é aqui. Boa. Cara, Colômbia. Boa. Cara, Equador. Então, Equador é aqui, ó. Bolívia é aqui. Mano, Panamá é aqui. Peru é aqui. Trinidad e Tobago. Mano, Trinidad e Tobago é uma dessas igrejas aqui, ó. Procure. Procure novamente. Procure novamente. Venezuela é aqui. Guiana é aqui. Calma. Nicarágua é aqui. Procure novamente. Procure mais. Procure novamente. Porra, não pode ser trinta de tomágua aqui, velho. Porra, não preciso, eu não vou conseguir. Beleza. Então essa aqui é aqui. Então essa aqui é aqui. Passamos, velho. Vai, a gente aqui já tem que dar o restart. Boa, boa. Boa, boa. É isso, velho. Ah, agora ele me deu a localização dos gnomos, velho. Tanto sacana, agora que eu não preciso mais, velho. Beleza, vamos lá. É... 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 Agora é passar o dia pra amanhã fazer a última aula de inglês. E aí a gente encerra o vídeo de hoje. Meu Deus do céu, velho. Que vídeo longo, mano. Bora. Meu Deus do céu, velho. Estudei um pouquinho. Vou ver o que que eu vou lembrar, velho. Vou ver o que que eu vou lembrar, velho. Vou ver o que que eu vou lembrar, velho. Bora. Bora. Mano, vai ser difícil, hein? A gente. Bom. Olha. Bom. Vou ver o que você fez. Bom. Bom. Tá, vamos lá. Good one. Uh... Good one. Good one. Good one. Good one. Good one. Good one. Coma? Try again, James. Good one. 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 Caralho, eu não lembro de mais nada, mano. Calma aí. Prova de novo, James. Uma boa! Aqui. Não lembro, mano. Vamos tentar de novo. Estudar mais um pouquinho e já volto. Bora lá, guys. Última tentativa. Última tentativa não, né? Última aula. Última tentativa. Agora vai. Vamos lá. Caralho, não foi? Ué? Ué? Eu tinha escrito isso, mano. Não, não foi. Try again, James. Mano, eu não sei o melhor. Good one Good one Good one Try again, James Good one Good one Good one Coma Good one Good one Good one Não é possível, mano, eu não tenho a vermelha. Ai, caralho, eu tô maluco, tô ficando errada mesmo. Calma, caralho, não é possível, mano. Calma aí, engage. Boa, passamos, passamos, passamos. Gear. Ah, caralho. Calma. Calma, que. Cozinha, Caio. Prova de novo, James Boa, velho, passamos Chamo todas as aulas, graças a Deus Duas horas e doze minutos de gravação Esse vídeo tá bem longo pra vocês Espero que vocês tenham curtido, mano Bastante coisa que a gente fez hoje Um chapéu de graduação, maneiro E é isso, mano Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, mano, não esquece de avaliar O resto eu vou fazer em live, então me segue na outra plataforma lá Tamo junto, mano É nóis, fiquem bem Um forte abraço e eu fui, até mais Tchau Tchau Tchau